MÚSICA 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 Bom, o novo filme, pra quem não conhece, se chama Inazmeleven Chou Diggan Dream Match, cara, ou Inazmeleven Hiper Dimensional Dream Match, beleza? Esse é o nome do novo filme, que foi lançado lá no Japão, nos cinemas japoneses, no dia 13 de junho de 2014, né, esse mês aí, foi um dia depois de começar a Copa. E cara, esse filme consiste em uma única partida, mas essa única partida é a partida onde teremos aí os melhores jogadores da história do Inazmeleven até então. Então, esses times, né, os jogadores que irão compor esses times foram decididos aí em votação lá no Japão, né, pelos fãs de Inazmeleven lá no Japão, eles votaram e acabaram decidindo 24 jogadores, 12 pra cada lado. É, lógico, 11 na linha, né, e um reserva, beleza? O primeiro time, que é o que eu estou jogando aqui no primeiro tempo, se chama Inazma Baturereban, cara, que é como se fosse os vilões do Inazmeleven, cara. É um time bem bacana, eu acho que fizeram uma boa escolha aí, colocaram o Zanark, o Saru, o Badap, o Fudou, né, na versão Shintei Kugakuen. Também o Gran, né, que é o Hiroto, na forma, é, Instituto Alien. Cara, é, eu gostei bastante do, do, do time aí, do, do Baturereban, beleza? Eu não tenho do que reclamar. E o outro time, que é o time do Endo, Tsurugi, Goenji, Matsukazu, Kazemaru, Kirin, enfim, Kido, Shindo e companhia. Esse é o Inazma Baturereban, cara, esse eu tenho minhas dúvidas, sinceramente, é, eu tenho muitas dúvidas por causa, é, da presença do, do Shu, beleza? Eu acho que o Shu não era pra estar nesse time, sinceramente, eu acho que ele não ajudou tanto, assim, o time, como ajudou, por exemplo, o Fubuki. Fubuki que perdeu na votação por pouco, né, ele ficou atrás do Shu, então por isso que ele não entrou no time, beleza? Então eu queria muito que o Fubuki estivesse no lugar do Shu, eu acho que foi muito mais importante aí, pra saga do Inazma Eleven. É, mas enfim, isso aqui não tem muita importância, porque, é, os dois times estão bem bacanas, e eu tô trazendo aqui a partida pra vocês, o Inazma Eleven, é, Go, é, Strike, Asking, Slate-San, beleza? Beleza, daí o chute da Beta, certo? Chute do Comando Zero Seven, Double Shot. Beleza, aí o Endo usou Godocat, e não foi muito bem, né, cara, não foi muito bem. Lembrando, galera, que o vídeo de hoje vai ser bem dinâmico, porque eu vou arrumar um jeito de jogar, é, um tempo com o Inazma, é, Baturereban, e o outro com o Inazma Bestereban, beleza? Porque eu acho que os dois times são bem bacanas, é, e seria muito chato se eu jogasse apenas com um. Então eu vou jogar o primeiro tempo com o Baturereban, e o segundo tempo com o Bestereban. É, tá aí então, o Zam, ele conseguiu pegar o Faya Tornado, né, do Goenji, lá do meio do campo também, o Goenji não ia marcar gol, né, galera? Bom, é, o que eu ia falar pra vocês, é, no segundo tempo, galera, também vai ter as substituições, beleza? Como eu disse no começo do vídeo, temos 24 jogadores, temos 12, é, jogadores em cada time, beleza? Então, eu vou colocar esse jogador reserva no segundo tempo, nas duas partidas. No caso do Bestereban, é o Endocannon, beleza? É o Endocannon, provavelmente ele vai substituir o Shu, e no, é, Baturereban é o Rococó, Rococó, que é o goleiro, ele vai substituir o Dizamo. Tá aí, então, o Shellbito Basto do Saru, cara, sinceramente, esse primeiro tempo, é, vai ser um massacre pra cima do, do Bastereban, Porque, cara, é, é, é muito overpower o time do Baturereban, eu, sinceramente, acho muito mais poderoso o Baturereban do que, é, o, do que o nosso querido Basto Ereban. Por quê? É, ao meu ver, tem mais jogadores do Inazum Eleven, é, do Inazum Eleven clássico do Basto Ereban, né, Então, é, não sei pra quem sabe, mas eu acho que os jogadores do, do Inazum Eleven clássico aqui no Strykats, no Zeret-san, Eles são mais fracos, né, do que, do que os do Inazum Eleven Go, pelo menos assim, mais ou menos, né, pelo menos a maioria. Por exemplo, o Tsurugi, ele é bem melhor do que o Goinja, né, cara. Ahn, Ryusei Bredo, pra cima do Maginza Rando, cara, e olha só que belo gol do Hiroto, do Gran, né, Que era como, era um homem alienígena aí do Hiroto, que jogava na Genesis, né, é, cara, bem bacana. 3x0, cara, 3x0 no piscar de olhos aqui, no Holyroda Stadium. Ahn, bom, galera, por enquanto ainda não se sabe muito da história, beleza, do, do, do Inazum Eleven, Chou, Jig e André, Eu só acho que o pessoal do Inazum Eleven clássico vai, meio, meio que se teletransportar pra época do tema, Porque a partida vai acontecer no Holyroda Stadium, beleza, ou seja, no tempo, né, cronológico aí, no tempo do tema. Então, por isso que eu acho que o pessoal do Inazum Eleven clássico, como o Kido e o Goinja, vão se teleportar pra lá. Ok, Disaster Break com o nosso querido Zanak, lá do meio da rua, né, e o Endo usou mais uma vez a Maginza Randa, Assim como usou pra tentar defender o Rilson e Bredo aí do Gran, né, e mais uma vez não deu certo, cara, Por isso que eu falo que o time do Baturerebon é muito overpower, né, 4x0 com menos de 20 minutos do primeiro tempo, E, galera, eu tô jogando sério, porque no segundo tempo eu vou tentar reverter esse placar, cara, eu não tô brincando, beleza? Então eu vou tentar reverter esse placar no segundo tempo, independente do placar que eu fizer aqui no primeiro, É, contra mim no segundo, né, porque eu vou jogar, querendo ou não, é, perdendo de muitos gols, certo? Mas eu vou tentar tirar esses gols de diferença pra ter, é, uma graça. É, Britannia Cross do Shu com o Kazemaru, é, legal, cara, é legal, né, quem sabe eles não fazem essa dupla em meio à partida. É, Orympus Ammoni do Shindou, pra cima do Gran. Cara, eu tô gostando demais dessa partida, tá muito empolgante, hein, vamos lá então. Ahn, é, o Shindou ali não tem, não tem TP pra chutar, e vamos esperar aqui o, o Fire Up Mode acabar deles, beleza. É, bom, galera, esse aí que eu, é o capitão do time Leões do Deserto, do Inazmo Leven Clássico, do Zat Lions. É, eu coloquei ele no lugar do Osurok, cara, por quê? Porque ele é bem parecido, pelo menos a cor do cabelo, né, é, pra quem não sabe, aqui no jogo não tem o Osurok, porque ele é da saga Galax, né, e aqui no jogo não tem ninguém da saga Galax, então eu tive que me virar pra colocar alguém aí, pelo menos parecido fisicamente com o Matatag e também com o Osurok, ok? Então por isso que temos ali, é, o Desta, se eu não me engano, né, no lugar do, do Matatag, aquele que é o atacante do time Ogre, e no lugar do, do Osurok, temos aí o capitão, se eu não me engano é Kyle o nome dele, o capitão dos Leões do Deserto, do Inazmo Leven Clássico. Ok, vamos tentar um chute aí com o Hakuryu, Hakuryu que tem o White Hurricane, vamos tentar chutar então. E é gol galera, é gol 5x0, na marca aí de 30 minutos do primeiro tempo, ou seja, estamos nos acréscimos já. É cara, 5x0, eu vou ter, é, uma dura missão de virar esse jogo na segunda etapa, é, na segunda etapa jogando com o Best Reven. É, dá tempo ainda de usar o Despia, quem sabe pra marcar o sexto gol. E é gol, 6x0, chute do Bad App lá do meio da rua, camisa número 10 do time, Baturereban. É cara, 6x0 aí, no primeiro tempo e o Juizapita, se Hai Shiryu, final de primeiro tempo, 6 aí para o Baturereban, 0 para o Best Reven. Cara, a CPUs, infelizmente, né cara, não oferece um grande desafio aqui no jogo, por isso que eu fico bem triste, apesar de eu estar jogando no nível mais difícil. É complicado, cara, é complicado, mas agora eu vou fazer a substituição aqui no Baturereban. É, vou tirar o Desame, Desame que é o goleiro titular do Baturereban. E vamos colocar aqui o Rokokó, que foi também o substituto escolhido pela galera lá no Japão, né, na votação, para ver quem ia participar do Baturereban. E lógico que ele vai entrar no gol no lugar do Desame, afinal, Rokokó foi o goleiro, né, um dos melhores goleiros, podemos dizer assim, que o Endo já jogou contra. Bom galera, então agora eu vou passar meu controle para o Bastereban, que vai ser os melhores aí no Nasmeleven. Então agora sim, eu vou jogar com outro time, vou jogar com o Goenji, vou jogar aí com a Frodi, vou jogar com o Tsurugi, vou jogar com o pessoal, ok? Então, simbora. Ok, vamos lá, vamos lá, agora sim, 6x0 contra, e eu vou ter que jogar, hein galera, eu vou ter que jogar bem para conseguir. Bom, já dá para chutar com o Shu, vamos ver se o Tsurugi está com o TP, bom, o Tsurugi está com o TP, então vamos tentar fazer um change shoot aí, Bracash com o Death Drop. Acho que vai dar certo, hein. Bracash. E é gol, é um minuto de jogo aí do segundo tempo, e já consegui diminuir, pelo menos a diferença aí, é, 1x6, né, 6x1 aí para o Batereban para cima do Bastereban, cara. Eu acho que já está na hora aí de eu colocar o Kano, então por isso que eu apertei o botão ali de tempo, né, assim que sair a bola, eu vou tentar fazer a substituição aí, eu vou tirar o Shu, ok? E vou colocar o Endo Kano, o Endo Kano que também foi o substituto escolhido pela galera lá no Japão. Ok, está aí o chute do Afrodi, né, o Terumi Afuro, cara, muito épico, né, o Godo Break contra o Godo Rando X, e está lá dentro, é gol, cara. Dois gols já, rapidão, isso vai ajudar bastante ao decorrer da partida aí, é, cara. Vamos fazer a nossa substituição aqui? Eu vou tirar o Shu, beleza, eu vou tirar o Shu aqui, e vou colocar o Endo Kano. Bom, é, cadê o Endo Kano? Está aqui, vamos colocar então o Endo Kano aqui, e beleza, cara. Bom, galera, é, outra coisa que eu queria falar para vocês também é que a disposição dos jogadores em campo, ou seja, a formação dos jogadores, e está idêntica à do filme, ok? Eu tive algumas informações aí, eu peguei algumas imagens na internet, algumas informações, eu conseguia colocar até os números oficiais, eu só não consegui colocar o do Zanark, do Zanark é o 99, e aqui no jogo não é possível colocar o número 99, então por isso que o Zanark é número 78. Mas de resto, a numeração dos jogadores é a idêntica, que vocês irão encontrar no filme em outubro, beleza? Em outubro, eu volto a repetir, que vai ser disponibilizado em DVD, e consequentemente, a galera aí da AyaFansub, ou do pessoal que dubla, dubla não, que legenda os episódios, vai conseguir aí, de algum modo, legendar para a gente aqui do Brasil, e a gente vai conseguir assistir o filme, beleza? Vamos lá então, Kazana Drive, do Matsukaze, beleza, Kazana Drive, bem bacana aí, e cadê? Bom, tem o Kido aqui, o Kido que tem o Kou Tempengu em Nigo, esse que já foi confirmado presença aí no filme, seria bem legal que a gente conseguisse chutar, né? Cadê o pessoal? Acho que ia com o Boenjo, o Boenjo não apareceu, cara. Vamos tentar de novo, antes que se esgote o TP dele, boa Keno, bom roubo de bola ali, vamos tocar agora para o Kido, e agora vamos tentar aí o Konto Tempengu em Nigo, né? Cara, eu estou na expectativa total para esse novo filme de Nazo Eleven, parece ser bem bacana, lembrando que ele serve como desfecho para a saga de Nazo Eleven, pelo menos para o anime, né? Ok, o Belep roubou minha bola e agora vai ser difícil. Despia, da última vez que ele chutou ele conseguiu marcar, porque a CP usou o Gol do Rando, né? Mas agora eu tenho o Gol do Cat. Beleza, boa indo, bela defesa aí com o Gol do Cat. É, cara, já se passaram 14 minutos, eu só consegui marcar dois gols, então seria bom eu conseguir marcar um Gol agora, né? Na metade do primeiro tempo. Vamos tentar agora sim o Konto Tempengu em Nigo, para fazer um change com o Keno, o Keno deve estar com o TP recarregado. Vamos ver. Konto Tempengu! Nigo! Konto Tempengu! Konto Tempengu! E é gol, galera, é isso aí. Na marca de 15 minutos do primeiro tempo, cravados aí a metade do jogo, ou seja, eu consegui fazer a metade dos gols, e agora me resta me superar, eu teria que fazer 4 gols em 15 minutos, quem sabe, né? Bom, Tsurugi está com o TP recarregado, ele que está com o Fire Tornado W Drive. Vamos tentar com o Goenji aqui pelo meio, não, não quero a Kinako, quero o Goenji, cadê o Goenji? Ah, não deu, cara. Droga. Beleza, galera. Ah, Kinako aqui, vamos tentar roubar, boa, Kido, boa, boa, cadê, cadê? Afroji, Potsurugi, vamos lá então. Vamos tentar aí o Fire Tornado W Drive, o Fudo tentou utilizar o Fire Tornado W Drive, e apareceu o Matsukaze, bom, não vai dar com o Goenji, então vai com o Matsukaze mesmo. Ah! Fire Tornado! Table Drive! Tornado W drive! Tornado W drive! Tornado W drive! Ok, galera, é o quarto gol, tá bacana, tá bacana. Até agora o Rococó não conseguiu vencer nenhuma das minhas técnicas, né, cara. Eu que coloquei somente a Gol do Rando X nele, porque a Tamashiza Rando, sinceramente, é muito overpowered, beleza. Então, eu fiz alguns testes aí, eu vi que não ia dar certo, cara, jogar contra a Tamashiza Rando do Rococó. É, pra quem não se lembra, eu jogo com o pessoal do time adversário totalmente upado, beleza. Então, o pessoal do Baturerevon tá totalmente upado, por isso que eu consegui fazer 6 gols, e por isso que eu não conseguiria fazer quase nenhum contra o Rococó com a Tamashiza Rando, beleza. Então, eu coloquei só a Gol do Rando X, justamente pra ficar mais equilibrado. Já veio o Hiroto, né, o Gran aí, chutou na mão, o Wendu defendeu, e agora o Shindon vai tá com o TP. Vamos tentar chutar aí o Joker Lens, né. Vamos tentar, cara, o Joker Lens. Vamos lá. E tá lá dentro, galera. Encostamos no placar 5 Buster Ebon com uma reação espetacular, né. Que beleza. 5 Buster Ebon, 6 Bator Ebon, né. Beleza. 6 aí, um gol de vantagem pra eles, e eu teria que fazer mais 2 gols em 3 minutos. Dá tempo, dá tempo aqui, nós me levamos em dar tempo. Só que eu preciso recuperar essa bola aqui, né. Blocos Sakros. Beleza. Cadê o... Alguém com TP? Tem o Kido com TP. Vamos tentar aí o... Kotei Penguim Nigo mais uma vez, pra... Pra tentar conseguir marcar o sexto gol. Vamos lá. Cadê o Goenge? Aí. Kotei Penguim Nigo! Tem o Kido com cavalos! Amo! Tome tá! Ah, o Kido defendeu, cara. Que isso. Ah, não era pra ele ter defendido. É... Defendido agora a gente já tá nos acréscimos. Hum... Ainda bem que aqui naaco tem o TP recarregado, dá pra gente tentar o nosso golpe de misericórdia, né. É o nosso último ataque aí com Fire Tornado Triple Crusher. Vamos lá, galera. E é gol, galera. Empatamos o placar aqui no Roliro do Stadium. O sexto gol saiu no sufoco. Achei que eu não ia conseguir, pelo menos, empatar essa partida. Beleza, será que dá tempo ainda, cara? No outro tempo eu tive tempo ainda de fazer um golzinho ali nos acréscimos. O Afrodite tá com o TP recarregado, mas o juiz apitou-se. Hi, Shiryu. Final de jogo aqui no Roliro do Stadium. Cara, foi bem legal aí pra descontrair, pra vocês ficarem por dentro. Pra quem não sabia aí desse novo filme de Nazma Eleven, Eu recomendo que vocês dêem uma pesquisada. Tem trailer aí no YouTube. O Nazma Eleven Show Dig and Dream Match. Ou o Nazma Eleven Hyper Dimensional Dream Match. Ok? Então, esse filme vocês verão em breve aqui. Aqui não. Vocês verão em breve aí nos sites que vocês assistem animes. Certo? Se vocês quiserem, eu tento deixar um link pra vocês aí quando sair. Legendado aqui no Brasil. Ok? Mas, cara, bem legal. Bem legal. Gostei bastante da partida que eu fiz hoje. Ficou empatado. Bem cara mesmo do Nazma Eleven. Talvez esse jogo termine empatado mesmo no filme. Meio que fazendo uma prévia aí. Assim como terminou o filme do Nazma Eleven Go, né? O que teve o time zero. Terminou empatado aquela partida e foi bem bacana. Certo? E, bom, quem gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like. Contribua aí com o seu gostei. Marque o vídeo como gostei, beleza? Deixa um joinha aí pro Omega. Adicione o vídeo aos favoritos pra me ajudar em dobro. Se inscreva no canal se não estiver inscrito. Ok? Clique em inscrever-se aí debaixo do vídeo. Pra não perder mais nenhum vídeo de Nazma Eleven que sai aqui no meu canal. Lembrando que aqui tem série de Nazma Eleven de 3DS. É, cara, eu sou o único do Brasil que tá fazendo atualmente série de Nazma Eleven. Pelo menos que eu conheço, né? Então, se inscreva aí no canal se não estiver inscrito. Se você quer comprar um jogo bem bacana aí para o seu Playstation 3, Playstation 4 ou Xbox One. Visite a loja parceira do canal PSN Games DF. E agora você tá trazendo um desconto especial pra vocês aqui. A galera do Omega, beleza? Vou deixar na descrição pra vocês o cupom de desconto exclusivo pra vocês aqui do meu canal. Lá na loja. Então, boas compras lá na PSN Games DF. Lá você encontra acessórios, jogos e consoles de Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One. Beleza? Bom, galera. E visitem o Omega lá nas redes sociais, Facebook e Twitter do Omega. Estarão na descrição. Clique em mostrar mais para ver os links das redes sociais do Omega. Que é o meu Twitter e o Facebook do canal. Ok, galera? Bom, então foi isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Fim de semana agora teremos episódio duplo de National Heaven Go Galaxy. Big Bang. E eu vejo vocês então aí no fim de semana, sábado e domingo com episódios de National Heaven Go Galaxy. Beleza? Bom, galera. Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Abraço. Beijo. Fui. Meti a mão no microfone. E é isso aí. É isso aí. Beijo. Fui. Até mais. E espero que tenham gostado do vídeo. Ok? Então é isso aí. Valeu. Abraço. Fui. Até mais. Beijo de novo. Tchau.